O Amazon Prime Video terá a primeira semana de agosto com novas produções no seu stream. No vídeo de hoje, confira os lançamentos da semana do dia 1 ao dia 5 de agosto. O grande destaque é a chegada do filme original Prime Video, 13 vidas, o Resgate, baseado no resgate da caverna de Tang Yuan em 2018, que conta com um elenco de peso que inclui Viggo Maltensen e Colin Farrell. E temos a animação, SIG, que encanta seus males espantam. Me chamo Rick Avelis e você está no vídeo de hoje aqui recheadinho no seu Vale dos Nets. Fala meu Vale, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E conto já com teu like sim, tua inscrição para fortalecer o canal. E agora vamos para o que já entrou aí no Prime Video, a começar com dia 1, segunda-feira agora, né? SIG, que encanta seus males espantam. Na animação aí temos Buster, que é um coala empolgado que decide criar uma competição de canto para aumentar os rendimentos do seu antigo teatro. O mistério de Hayley Dean, escolhido para morrer. A narrativa conta aí com a psicóloga e ex-promotora Hayley Dean. Em mais um mistério, gente. Desta vez, ela ajuda seu amigo, o detetive Garland, a investigar aí uma série de assassinatos no hospital Atlanta Memorial. O segredo de Brokeback Mountain entrou dia 1 também, mas via Star's Play. E esse dispensa sinopse, né gente? Porque o filme é um clássico de temática, inclusive LGBT, incrível, sobre a descoberta de uma grande paixão entre dois homens no canto. Agora, na data desse vídeo, dia 3 de agosto, troca de esposas temporada 2 via Discovery Plus, onde você assina também pela própria plataforma Prime Video. Na série, o telespectador acompanha a experiência de uma esposa ou um marido ao sair de casa aí e cumpria o desafio de morar com uma outra família por uma semana, gente. Daí vocês tiram, né? Então, seja eles trocam de família, seja lá o que Deus quiser. No dia 4, entra Beavs and Butthead, detonam o universo, gente. Via Paramount Plus, que também você acessa lá pelo Prime Video. Na sexta-feira, dia 5, 13 vidas, o resgate. A história real do esforço global para resgatar um time de futebol tailandês que ficou preso na caverna Thangwan durante uma tempestade, gente. Quem lembra aí? Foi bastante polêmico, tava em tudo que era jornal e telejornais na época. Hércules também tá chegando aí, mas via MGM, dentro da Prime Video também. Nesse caso, entra agora no dia 5 também, tá? E esse não é o da Disney, tá? É outro aí, um filme de 2014, bastante bacana também. E com isso, a sua agenda para o fim de semana pela Prime Video está completa com grandes filmes e séries atuais. Quais desses aí você está mais empalgadinho, hein? Me conta aqui nos comentários e te vejo no próximo vídeo. Tchau!